O envelhecimento populacional é uma realidade em todo o mundo e o Brasil não foge também dessa assertiva. Com esse envelhecimento populacional, existe uma transição tanto demográfica como epidemiológica, ou seja, a população vem envelhecendo cada vez mais. E o poder público e as cidades têm que estar preparadas para essa nova realidade que se apresenta no cenário mundial e no cenário nacional. Frente a essa demanda, o poder público, criando suas políticas públicas de enfrentamento e envelhecimento, traz para a população de Guarapuava um investimento vultuoso no sentido de promover a saúde, de proporcionar mais qualidade de vida e mais atenção a essa população que tem a sua vulnerabilidade. Então, eu com muita alegria que estou aqui no Centro do Idoso, que é um sonho da nossa gestão e dos nossos idosos. Eu, como secretária de Assistência Social, tenho acompanhado isso desde o projeto, planejamento, as aprovações do Conselho do Idoso, até chegar agora na obra, nesse pé que ela está. Então, é um sonho que está sendo realizado na gestão do prefeito Celso Góes, que começou lá ainda quando ele era secretária de Saúde, que nós fizemos algumas viagens, fomos buscar algumas referências. Os idosos estão bastante empolgados. Pela Secretaria de Assistência, nós estamos acompanhando 1.200 a 1.500 idosos semanalmente nos nossos grupos e atividades e eles estão contando os dias para vir no Centro do Idoso. Então, o Centro do Idoso, a realização do meu sonho, é a maior obra no momento da Prefeitura e é a realização de um sonho não só meu e não só do prefeito Celso, Dr. Janilson, mas de todos os idosos que a gente acompanha aqui em Guarapá. Legenda Adriana Zanotto